Fala galera, beleza? Eu sou o Tô Grazer e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Bom galera, vamos lá, isso é o quadro Fábrica de Vídeos E vamos fazer o vídeo Galera, hoje cedo eu recebi um e-mail do Youtube Tem que dar risada Com novas mudanças Aí eu pensei, vou fazer um vídeo falando dessas novas mudanças, por que não? Lembrando que quem é youtuber recebeu esse e-mail Mas eu pensei, vou fazer um vídeo Achei interessante, até porque se você quer fazer um vídeo, você tem que seguir as regras Senão, tu vai rodar, velho Vamos lá então Você recebeu esse e-mail porque estamos atualizando os termos de serviço do Youtube Daqui em diante chamaremos de termos Tá certo Para esclarecer suas disposições e dar transparência aos nossos usuários Os termos também foram atualizados De forma similar nos Estados Unidos Em novembro de 2020 Essas mudanças não deverão afetar a maneira significativa como você acessa e usa o serviço do Youtube Quem posta vai, quem acessa não, acessa tá ali pra se divertir Enfim, vamos a primeira mudança Restrição de reconhecimento facial Os termos de serviço já determinam que não é permitido coletar nenhuma informação Que possa identificar alguém sem a permissão dessa pessoa Embora tal determinação sempre inclua informação de reconhecimento facial Os novos termos tornam essa disposição explícita Ou seja, se você está filmando na rua e passa alguém Não vai poder mais, vai ter que borrar a carinha dele Eu sabia fazer esse efeito, eu não lembro mais Mas enfim, coloca um Coloca uma mancha na cara dele Entendeu? Um círculo Um x, qualquer coisa Não pode mais aparecer rostos sem permissão da pessoa Nunca pôde mostrar outras pessoas em vídeos Mas digamos que o Youtube fazia vista grossa e tal Pra mim eu acho que não vai tá mudando muito Meus vídeos são internos Mas para vocês que fazem vídeos nas ruas Vai mudar bastante É, mas às vezes é bem complicado isso Você tá fazendo uma filmagem externa Passa alguém na rua, vai estragar seu vídeo Tem que colocar a manchinha Porque é o seguinte, se aparecer seu vídeo é deletado Só você não recebe, é complicado Vai ter que usar a manchinha o tempo todo Vai mouse, colabora aí Segundo Segunda mudança, vamos lá Direito de monetização do Youtube Isso é uma sacanagem Mas enfim, vamos lá A plataforma tem o direito de monetização sobre todo o conteúdo enviado E os anúncios podem ser exibidos em canais que não estão no programa de parceria do Youtube Ou seja, para a propaganda aparecer no seu vídeo Você precisava estar na parceria do Youtube Você tinha que ser parceiro do Youtube Para que as propagandas aparecessem no seu canal E você receber um cashback Só que nessa nova mudança Todos os vídeos postados no Youtube Irão ter propagandas E você recebendo não Você tá entendendo? Meu vídeo vai ter propaganda Eu não vou receber nada Eu não gostei disso Eu quero receber Um centavo tá bom Pagando um centavo tá ótimo Se tiver um milhão de acesso a um centavo, eu tô rico Foda Não pode falar palavrão Outra regra do Youtube Vídeos family friendly Não pode falar mais palavrão, ofensas, sexuais, racismo, homofóbico, chebólico, chebólico, enfim É vídeos pra família Vamos ao terceiro As taxas Eu não entendi muito bem Mas eu vou explicar o que eu entendi Pode ser que eu esteja errado Porque eu não recebo do Youtube Mas vamos lá Terceira mudança Pagamento de royalties E retenção de taxas Os pagamentos de receita para criadores de conteúdo que tem o direito de receber tais valores Serão considerados como royalties no produto No ponto de vista fiscal dos Estados Unidos E o Google reterá os tributos sobre esses pagamentos conforme exigido por lei Eu acredito como eu não recebi nada do Youtube ainda Os pontos fiscais As taxas fiscais eram do Brasil Os encargos fiscais, digamos assim Eram do Brasil Agora serão dos Estados Unidos Como fala aqui Que tem o direito de receber tais valores Serão considerados como royalties De ponto de vista fiscais dos Estados Unidos Isso pra mim não vai mudar muito Porque eu nunca recebi nada Recebi sim, 10 dólares É, eu recebi 10 dólares, tá bom? Não é que nada Então foi isso galera São as 3 mudanças no Youtube aqui na plataforma Vamos lá então galera E pra finalizar, essa lei entrará em vigor Lei não, termo Agora é termo Esse termo entrará em vigor dia 1º de junho de 2021 Ao continuar usando o Youtube após essa data Você concorda com as atualizações Caso você permita que as crianças usem o Youtube Kids Sua alteração dos novos termos também se aplicará a elas Tá certo Mudanças Pois é, água Não é cerveja Segunda-feira é foda, né? Palavrão de novo Palavrão é foda Espero até gostar Quem gostou já sabe Se inscreva, compartilha Dá um joinha Deixa o meu trabalho Seu vídeo semana que vem Com mais vídeos Com mais vídeos Trugador Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri